Olá, meu nome é Beatriz Calimã e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Guilherme Nascimento, do partido PSOL, candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos à primeira pergunta, candidato. Cachoeiro é a principal cidade do sul do estado, região que há décadas perde relevância econômica. Como o senhor pretende fazer para ter um maior protagonismo nessa discussão sobre o desenvolvimento local como representante dos interesses da região? Nos últimos anos, poucas empresas de fora do estado decidiram montar unidades aqui. Como o senhor pretende manter e atrair grandes investimentos que gerem emprego e renda para a cidade? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade desse diálogo, dos cachoeirenses conhecerem um pouco mais as nossas propostas, conhecerem a nossa candidatura. Eu sou Guilherme Nascimento, artista e educador, formando em pedagogia e gestão pública graças a bolsas de estudo e o pessoal traz para Cachoeiro um olhar mais humanizado da política. Em questão da economia, um tema tão importante, a gente sabe que Cachoeiro tem um protagonismo na nossa região, ele é polo educacional, cultural, comercial e o que nós precisamos é inverter a lógica de que as pessoas devem servir a economia. O pessoal acredita que a economia deve servir as pessoas e a gente consegue efetivar essa lógica humanizada de economia valorizando a economia popular, por exemplo, valorizando a família, a família agroecológica, agricultura familiar. Cachoeiro tem diversas potencialidades a serem exploradas. Eu digo sempre que eu sou o candidato mais jovem da história de Cachoeiro e essa juventude na nossa candidatura proporciona uma visão mais sustentável e tecnológica. Tecnológica porque nós vamos valorizar a DataSea, que é a nossa companhia pública de tecnologia. Através da DataSea, nós podemos criar um aplicativo de acessibilidade do turismo para poder informar as pessoas. À meia hora nós estamos na montanha, a meia hora nós estamos nas praias, mas dentro de Cachoeiro existe um potencial turístico enorme que precisa ser valorizado. Com pequenas intervenções, placas, lixeiras, banheiros químicos, nós podemos aumentar a economia popular através do turismo, capacitando as comunidades locais para receberem o turista. Usando a DataSea, nós vamos criar também duas plataformas para fomentar o comércio, a economia pós-pandemia. Vai ser o Cachu Vitrine Online, que é uma plataforma comparativa de preço, de delivery, de chat, dando oportunidade igualitária para os comerciantes locais, fazendo dinheiro circular aqui dentro. E o CIMOD, que é o sistema de mão de obra digital, você precisa de um serviço na sua casa de cultura, eletricista, você entra no CIMOD e você vai ver o profissional mais próximo da sua casa. E essa plataforma vai dar oportunidade para o autônomo, para o atual desempregado. O Cachoeirense é criativo e nesse momento de crise nós precisamos valorizar essas iniciativas criativas. Outra coisa bacana de economia popular que a gente traz como proposta é utilizar a escola, a estrutura física das 77 escolas municipais que a gente tem em Cachoeiro para ofertar cursos para a comunidade local de acordo com a realidade daquela comunidade. Assim, a escola vai existir antes do ato da matrícula, atendendo a família do aluno e gerando economia local. Essas são algumas propostas para a economia no mundo pandemia e pós-pandemia. O comércio da região central foi duramente castigado pela maior enchente da história de Cachoeiro e, na sequência, ocorreu a pandemia da Covid-19. Como esse setor é um dos que mais emprega na cidade, qual ou quais as propostas do senhor para apoiar e incentivar o comércio? Quando eu falei que a nossa candidatura é a mais jovem da história e que nós iríamos usar a tecnologia, mas também usá-la com um olhar sustentável. Esse olhar sustentável é um grito de socorro que o planeta Terra está pedindo e que gerações e gerações são responsáveis por essas grandes e extremas mudanças climáticas. Mas quem vai sentir na pele é a nossa geração, os nossos filhos. Então, nós temos que ter um olhar sustentável para ontem. O PSOL não venda os olhos para essa administração sustentável e ela é construída com incentivo de reflorestamento de mata, ripar e ciliar, projeto de captação de água, como as calhas nas comunidades, energia solar nos prédios públicos, asilos, orfanatos, escolas, sistema carcerário. Nós precisamos que o governo, a gestão pública, dê exemplo, trabalhe com campanhas de construtização para a destinação correta do lixo. Fazendo tudo isso, fiscalizando duramente as construtoras que constroem as margens dos córregos sem nenhum tipo de fiscalização. Nós precisamos entender que o preço, o valor da prevenção é muito menor do que o gasto com reparo. E, até hoje, a gente não tem sinalizadores de som, por exemplo, para alertar a população de uma enchente, que a gente sabe que assola há décadas o nosso município. É resultado de grandes obras que não respeitaram o meio ambiente, desviando o rio, por exemplo. Então, esse olhar sustentável e tecnológico, a nossa candidatura traz forte. E nós acreditamos que, cuidando das nossas riquezas naturais, não entregando os direitos da população, que é água, saneamento básico, energia, transporte público, não entregando esses bens para mãos de grandes empresários. A gente acredita que o papel da política, um prefeito de responsabilidade, pode gerir essas riquezas naturais através da gestão pública. Os políticos que defendem privatização para enxugar a máquina pública, ganhar eficiência, me desculpe, mas não é político que trabalha para o povo. Isso, para mim, é desculpa. O que não está certo, a gente tem que consertar e fazer acontecer. Gestão pública de qualidade é possível, cachoeira precisa disso para ontem. Ainda sobre a enchente, a gente observou que as casas, né, construídas irregularmente às margens do rio, foram as que mais sofreram aí com a cheia. Como evitar que novas construções irregulares continuem sendo feitas às margens do rio e também das regiões periféricas da cidade? Como pretende tratar essa questão? Eu faço parte de uma população ribeirinha. Eu nasci no Aquidaban e hoje eu moro no Amarelo. Então, eu sei o que é você não ter oportunidade de salvar os seus bens, se salvar, salvar a sua família, por uma ausência de uma sonorização, de um alarme de sonorização. É muito bom evidenciar a frase que eu citei, que o custo da prevenção é menor que o custo do reparo. E nesse aspecto de situação, de local inseguro, inseguro, é muito bom evidenciar a segurança do nosso município. A gente tem uma conta que não fecha. Nós temos, em média, 70 guardas municipais em Cachoeiro para mais de 850 mil metros quadrados. Fora os distritos que Cachoeiro tem, as periferias. Então, eu vejo que nós necessitamos de um aumento no quantitativo da nossa guarda municipal e no quantitativo de viaturas. E no sentido de espaço seguro, nós defendemos obras interativas. O que são as obras interativas? Não se pode construir uma academia e não garantir a presença do profissional de educação física. Não se pode construir uma quadra, um campo e não ter um projeto contínuo para que aconteça nesses locais. Porque quando a gente constrói e não garante a interação do convívio social da cidade, aquela obra fica abandonada, sem manutenção. E, infelizmente, espaços assim nós presenciamos em toda a cidade de Cachoeiro. Nós queremos uma cidade viva. E como que a gente faz isso? Infelizmente, esse mês, a gente teve a morte de um trabalhador na região do Guandu, um funcionário de um posto de gasolina, foi cruelmente assassinado durante a madrugada. Aquele local central da cidade é totalmente inseguro, porque é uma zona comercial, ela funciona até às seis da tarde, depois ela não funciona mais. Então, o que a gente precisa são obras interativas. O terminal rodoviário municipal, que vai ligar as comunidades com uma só passagem, vai ser construído inicialmente, iniciar a construção no primeiro ano para fazer com que aquele espaço central da cidade seja mais vivo. A gente faça edital para aluguel de quiosques, incentiva apresentações artísticas ao ar livre. Você vai para o terminal e você vê dança de rua, você vê música. Isso precisa ser incentivado, fazer a cidade ficar mais viva, mais receptiva, uma cidade mais segura. O Cachoeiro vive hoje um estrangulamento da região central da cidade e há necessidade de se estender o desenvolvimento do município para outras regiões. Quais são os planos de incentivo para isso? Bom, nós temos diversos terrenos, grandes terrenos próximos ao centro da cidade, que precisa ser feito um levantamento para saber por que esses terrenos não são utilizados há décadas e, se necessário, construir um projeto para que esses terrenos sejam utilizados. Utilizados como? Nós podemos criar rotas alternativas para desafogar o trânsito, por exemplo. Eu vejo o candidato oponente propondo vias específicas para ônibus. Sinceramente, nossas ruas são estreitas. Vias específicas para ônibus é impossível, mas o terminal vai ajudar muito. Outra alternativa muito boa é a construção de ciclovias. A ciclovia Leste-Oeste, que vai ligar o BNH na Beira Rio, é uma proposta do pessoal e vai ser construída no primeiro ano. Essa ciclovia vai dar oportunidade de alternativa para o transporte de cachoeiro. Nossa cidade é quente, o meio ambiente pede socorro, os impactos já são sentidos e esse olhar sustentável passa por uma mobilidade mais saudável. E é como eu disse, não é só construir a ciclovia, mas colocar placa de sinalização, bicicletário, um programa de acesso a bicicletas e outros instrumentos esportivos para que as famílias carentes tenham acesso. A bandeira da nossa candidatura é a diversidade. Por isso, nós vamos criar, estruturar a Secretaria de Cidadania para que todos os serviços de acesso ao cidadão sejam concentrados nessa secretaria. Em cachoeiro, hoje é difícil você emitir um documento de identidade, que é direito do cidadão. Então, dentro dessa secretaria, nós vamos ganhar efetividade, rapidez e qualidade em todos os serviços, inclusive no atendimento aos moradores de rua. O morador de rua amanheceu morto na Praça de Fátima. Nós precisamos, dentro da Secretaria de Cidadania, ter o acolhimento, o redirecionamento dos moradores que não são de cachoeiro para suas cidades natais, onde poderá ser melhor atendido. E os que desejarem ficar aqui, serem parte de um programa de reabilitação educacional e profissional, além de uma casa de apoio para a comunidade LGBTQIA+. As trans têm a média de vida de 35 anos. São fadadas pelo preconceito da sociedade, falta de oportunidade, a muitas vezes serem garotas de programa. Essas pessoas precisam de igualdade de oportunidade, de instrumentos de equidade, para que elas sejam recolocadas no sistema educacional e no sistema profissional também, tendo dignidade de vida, acesso à saúde, educação, transporte público. Falando em transporte público, nós temos uma grande concessão em Cachoeiro. E o que a Prefeitura não faz é cobrar contrapartidas em benefício do povo, como passe livre, escolar, integral para os estudantes de Cachoeiro, que é uma bandeira de defesa do pessoal. Nos horários de pico, as principais vias da cidade, elas registram um trânsito lento diariamente. Um dos grandes gargalos da cidade é a mobilidade urbana. Pelas redes sociais, a Vitória Loupe, do arroba Vitória Loupe 20, nos mandou um questionamento. O que o senhor pretende fazer para melhorar a mobilidade? E a Eunice Amorim Salardini, do arroba Eunice.salardini, quer saber se há planos para construção de ciclovias na cidade. Como eu disse, ciclovia é uma alternativa do século XXI, muito bem-vinda. E essa realidade sustentável vai ser trazida para Cachoeiro com essa candidatura jovem que a gente está propondo. As áreas verdes culturais também são projetos excelentes. em 500 em 500 metros, por exemplo, o plantio de uma árvore. São projetos para deixar a cidade respirar e o cachoeirense ter prazer de ir e vir numa cidade com uma temperatura não tão quente como nós cachoeirenses conhecemos. Soluções são possíveis. E muito desse aspecto de mobilidade, infraestrutura e trânsito pode ser resolvido com editais de chamamento. Nós temos profissionais talentosos em Cachoeiro que precisam de uma oportunidade. Abrindo um edital, os profissionais técnicos poderão cadastrar os seus projetos e a população escolher o menor benefício, a maior qualidade. Isso é uma gestão participativa. E é a cara do pessoal. Cachoeiro precisa de uma gestão participativa para democratizar as associações de moradores, incentivar a presença delas em cada bairro. E nós vamos criar um conselho comunitário, um concessor que vai se estruturar dentro do gabinete com uma cadeira para cada presidente de associação de moradores, inclusive da periferia e dos distritos de Cachoeiro, para poder opinar, construir junto. Ninguém gosta que chega na sua casa, escolhe o seu piso, a sua piscina. O gestor tem que saber o que a comunidade está precisando e não chegar lá e construir qualquer coisa. Nós agradecemos a participação, a colaboração do candidato. Obrigada, Guilherme Nascimento. Eu que agradeço. Convido a todos para entrarem em minhas redes sociais, porque o nosso tempo eleitoral é muito curto e o pessoal é novidade. No dia 15, vote 50 e vamos adiante para um futuro bem melhor. Abraço. Abraço.